O Brexit é como passou a ser chamada a possibilidade de o Reino Unido deixar a União Europeia. A palavra é formada pela união de duas outras, Britain, que se refere à Grã-Bretanha, e Exit, saída em inglês. No próximo dia 23, os britânicos vão às urnas em um referendo para dizer se querem ou não permanecer no grupo formado por 28 países. O Reino Unido entrou no bloco em 1973, mas dois anos depois realizou o primeiro referendo para decidir se sairia ou não do que antigamente se chamava Comunidade Econômica Europeia. Os britânicos optaram por ficar. De acordo com especialistas, depois de mais de 40 anos no bloco, uma eventual saída seria equivalente a um terremoto político e econômico. Um dos argumentos dos britânicos que são a favor da ruptura é que o Reino Unido mais contribui com a União Europeia do que recebe recursos. Mas o ministro das Finanças britânico, George Osborne, afirmou que a saída implicaria em uma perda de confiança nas finanças públicas caso não seja aprovado um orçamento emergencial em seguida. Haveria também um choque sobre os mercados. Estudos do HSBC estimam uma queda da libra de 15% a 20%, aumento da inflação e dos custos do trabalho. Na área política, o primeiro-ministro David Cameron poderia renunciar, já que defende a permanência no bloco. A Escócia ganharia força para organizar um novo referendo sobre a independência, já que a premier, Nicole Sturgeon, é partidária da União Europeia. França e a Alemanha advertiram contra o Brexit. O ministro alemão das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, chegou a manifestar sua preocupação com o risco de uma desintegração da União Europeia. Já o chefe do governo espanhol, Mariano Rajoy, destacou que, se optarem por sair, os britânicos não poderão mais circular livremente nem transferir capitais, mercadorias ou serviços no bloco. Preocupação também dos Estados Unidos. A presidente do Banco Central americano ressaltou. É evidente que esta é uma decisão muito importante para o Reino Unido e para a Europa. É uma decisão que pode ter consequências para as condições econômicas e financeiras nos mercados financeiros globais. Os dirigentes europeus afirmam que não há um plano B em caso de Brexit, mas fontes dizem que uma iniciativa conjunta para uma eventual saída do Reino Unido já está sendo preparada por Paris e Berlim. Por enquanto, a única certeza na Europa está na agenda das autoridades do bloco. Trata-se da cúpula dos chefes de Estado e de governo da União Europeia. No encontro do dia 28 e 29 de junho, as consequências do referendo vão estar na ordem do dia.